E o 13 também está se preparando para a estreia no Campeonato Estadual. Hoje à noite o time Alvinegro realiza um amistoso contra o ABC de Alagoa Grande. A rotina de treinos é intensa no estádio Presidente Vargas. É o Galo correndo contra o tempo para ficar pronto para a estreia no Campeonato Paraibano, dia 20 contra o Souza. E nada melhor para testar o time e fazer os ajustes que os amistosos. Nesta quinta-feira o Galo tem mais um desafio. O adversário é o ABC da cidade de Alagoa Grande. A partida faz parte do planejamento da comissão técnica. É uma sequência de trabalho para que a equipe possa realmente identificar aquilo que nós trabalhamos, procurando se movimentar e ao mesmo tempo a gente aproximar daquilo que a gente vai buscar em termos de rendimento para a primeira rodada no dia 20. Na partida de hoje o Alvinegro vai apresentar novidades. Rodrigo Ramos será a chance de estrear com a camisa Alvinegra e o goleiro se mostra motivado. É de uma importância esses jogos amistosos para que a equipe possa ganhar ritmo. E a gente aproveita também para fazer o nosso trabalho da melhor forma possível e tentar já começar a conquistar o torcedor, a confiança do torcedor, que será muito importante nesse ano de 2008.